Ele tá passando por uma fase. Eu acho. Quem é meu cascudinho? É isso aí, é você mesmo. Ai, cuidado com os chifres e os dentes e a cauda. Eu tenho um dragão e não tenho medo de usá-lo. Seja um bom menino e eu deixo você queimar um prédio ou outro. Você vai crescer muito ainda? Eu sei o legal. Já viu o meu dragão? Fogo não é o máximo. A gente faz um par bem legal, né, Rumble? Eu e meu dragão. Quem é que cospe fogo agora, hein? Que tal um pouco de fogo, espantalho? Que águia legal. O que ela cospe? Vento? Você e o cascudo já se conheceram? Olha o frango passarinho. Sim, o nome dela é Chivana. Acho que ficou confusa. Isso aqui vai cuidar de nós dois. Não é como se eu achasse que vamos morrer ou algo assim. É, também me sinto mais segura. Você ficou mais assustadora, a impressão minha. Acho que você vai gostar disso. Melhor não zoar com esse dragão. Resistente a dragões? Isso não existe. Fogo quebra armaduras. Último sussurro. É, bom. Bom sussurro. Finalmente uma roupa que realmente deve queimar. Aposto que dessa capa você gosta. Aprovado pelo cascudo. Ah, lamba isso não. Vamos ver se eles conseguem nos machucar agora. Bem o que você precisava. Um gostinho de sangue. Toma cuidado ou vai tomar um choque. Não, não, quieto. Larga isso. Como se você já não se contorcesse o suficiente. Sem crise, eu te tiro da encrenca. Boa sorte controlando esse dragão. Demolição dracônica. Ele não gosta de torres. Pode derrubar, cascudo. Fica alerta. Olhe na retaguarda. Aqui é território de dragões. Nada de se transformar nesse cara. Tem um dragão novo na quebrada. É amigo seu, é? Aqui só tem espaço pra um monstro escamoso. É como olhar pro futuro. Que roupa é essa? Que monstruosidade. E? O que a gente aprendeu? Não olha pra mim desse jeito. Na hora, parecia uma boa ideia. Isso não aconteceu exatamente da maneira que eu esperava. É como você quemou. Mas porėj academia. É o caminho. Todas as lascicasas que se transformaram. É assim, gente.